No início, quando o Matheus decidiu fazer o primeiro show de humor dele, né? Eu tocava violão, aí ele me convidou pra... Como ele fazia algumas paródias, algumas coisas assim. E eu tocava violão pra ele fazer essa parte do show. Ele escrevia como seria todo o show dele, ensaiavamos isso. Aí, na hora da apresentação, era totalmente diferente. No início, fizemos alguns shows assim, sem cachê, sem nada. É depois que o Matheus decidiu fazer um cobrano, acho que era dois reais o valor do ingresso. Quando ele chegou aqui na cidade de Itubi, na escola, a atração era o Matheus, né? Queria saber quem que era o Matheus, que tinha vindo lá do Ceará e queria saber, queria conversar com ele. Aí, tinha umas menininhas lá que ficavam em cima dele ali e tal. Obrigado por compartilhar esse pedaço da sua vida, de amizade comigo. Muito obrigado. Quanto era o cachê nessa época aí? Um lanche e uma coca. Ah, é? É. A gente fez vários shows na época. A gente, o cachê nosso era o lanche e a coca. Que não tinha pagantes, a gente só tinha conhecido. A gente cobrava, mas ninguém pagava. Aí, a gente fazia o show pra quem tinha e eu comecei a ganhar cachê quando eu fui começar a fazer show no clube lá, que era o que a gente cobrava um real o ingresso. Olha. Era eu e o Du que fazia, o Du Pretinho, que é aquele que apareceu na foto lá também. A gente fazia um show junto. Um real? Um real era o ingresso. É, não, não. Foi só moleza que você pegou lá em Giruá. Aqui também tem história, hein? Olha a história de um amigo. Olha lá. E amigo é o que não falta com esse cara. Olha lá.